Mamma mia, tá aqui na bactéria. Só em outubro, Nintendo Switch vendeu 735 mil consoles. Em um mês, só nos Estados Unidos. Assim, tipo, a Nintendo é ridículo. Tá aqui, ó. A Nintendo Switch e a Lite continuam providenciar uma experiência única na TV e fora de casa, permitindo aos compradores do Natal a escolha de um sistema de videogames e que se enquadra com seu estilo de vida, disse Doug Bowser, presidente da Nintendo of America. Ver um crescimento de vendas encorajador como esse no 4 de outubro da Nintendo Switch prova que o sistema tem muitos anos e grandes jogos pela frente. Galera, é aquela parada. O Nintendo Switch provou, assim, duas coisas, né? Primeiro, a força da Nintendo, que vende emulador mesmo, não tá nem aí e vendeu 5, 6 milhões. É assim, a força da Nintendo é impressionante, né? As franquias da Nintendo... É assim, a Nintendo... A força da Nintendo é impressionante. É! E sinceramente, né? A gente viu aí com o Nintendo Switch que hardware parece que não importa, né? Porque, tipo... O Nintendo Switch é o pior hardware que tem, tecnicamente falando, de potência e tal. Ele é muito fraco. Muito fraco, tá? Não só isso, mas eu tenho o Nintendo Switch. Ele tem vários problemas. Tem problemas crônicos, como o drift do Joy-Con, que é um problema de fabricação que eles não resolvem, foda-se. Tipo assim, o que a gente vê é assim. Se você bota os jogos que as pessoas querem jogar no seu aparelho, não importa mais nada. E é isso que ele tanto faz, sabe? Ela sabe que tem os jogos que todo mundo quer, vai botar ali e a galera vai comprar. E acabou! E acabou! E acabou! E acabou! E acabou! A CIDADE NO BRASIL